Essas basicamente são redações, ou seja, a instituição, a universidade, a empresa vai te dar um tema. Por exemplo, por que você quer participar do nosso programa? Ou conte uma experiência que você percebeu que gostaria de ser uma médica. Exemplos, ok? Ou qual é o seu herói e por quê? Coisas bem assim, tipo assim, cada programa tem a sua própria essa. Ou conte uma história que te marcou e como isso influenciou a querer direito. Beleza, tem um tema lá. Primeira coisa, se atente ao tema, não fuja do tema. Tá falando sobre abacaxi, não fala sobre banana, foca no tema. Tá falando por que você quer participar daquela universidade, não vai se esvair e falar não sei o quê. Não, eu quero participar porque tal, tal, tal. Responda a pergunta. Muita gente foge da pergunta. Primeira coisa, regra. Não tem regra, essa é a regra. Não tem o formato. Ah, Maria, quantos parágrafos? Falando, ah, Maria, eu faço isso. Não tem regra. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Sendo criativos. É a mesma coisa que a questão da carga de motivação. Sejam criativos. Conta uma história e faz isso e coloca isso. E por que isso. E não sejam clichês. O que é ser uma pessoa clichê? Por exemplo, Stanford te pergunta. Por que você quer participar do nosso programa? Ah, porque é a melhor universidade do mundo. Ou porque é a segunda melhor universidade do mundo, na teoria. Então, assim, não falam isso. Isso é um fato. Isso é óbvio. Isso é um motivo que você quer. Mas por quê? Ah, porque Stanford possui o maior centro de neurologia e tal. E isso é legal. Você conhece a universidade. Você está falando algo interessante, entendeu? Não sejam clichês. Primeira coisa. Segunda coisa, cativa o leitor. O que é cativar o leitor? É você contar. É você narrar. E naquele momento eu me arrepiei. O meu coração acelerou. Porque eu percebi. Não seja aquilo. Ah, e daí eu fui lá e fiz isso, fiz isso e fui embora. Não. Cativa o leitor. Faz uma narrativa. E durante a minha história e não sei o que. Naquele trabalho voluntário. Eu entrei na porta do hospital. E eu percebi. Eu comecei a refletir sobre a minha vida. E o quão... Entendeu? Uma coisa assim. Cativa o leitor. O leitor vai junto com você. Não sejam chatos. Não sejam. Ah, eu entrei lá e fiz isso, fiz isso e fui embora. Isso tudo é chato. É criatividade novamente. Questão. Conte algo interessante. Não esqueçam de responder a pergunta. Mas se a pergunta é sobre o que significa liderança para você. Dá um exemplo sobre liderança. Porque no meu primeiro ano sendo médio eu desenvolvi um projeto para isso. E nesse momento eu me vejo emergindo como um líder. Porque eu procurei ajudar o próximo e tal e tal. Pronto. Você está contando uma história que está relacionada com a liderança. Criatividade. Foca em uma história. E isso é muito importante. Eu já corrigi muitas essas. E a pessoa começa assim. Na minha infância eu adorava brincar com os meus cachorros. Aí eu me mudei para a cidade. Fui jogar videogame. Comecei a fazer academia. Aí na faculdade eu vi que eu queria medicina. Uma coisa nada a ver com a outra. Não façam isso. É uma sequência. Começou contando disso. Termina falando disso. Fecha a história. Não começa falando do trabalho voluntário X. E termina falando do Y. Foca em uma história. Desenvolva ela. Citar um aprendizado. Muito importante. Isso está relacionado com a pergunta. A pergunta é. O que é liderança? O aprendizado vai ser o que é liderança para você. Então diante dessa experiência X. Eu aprendi que liderança é você saber lidar com as pessoas. Ouvir as pessoas. É influenciar e tal. E fazer isso, isso, isso. É o aprendizado. Isso tem que ter. Não pula com o aprendizado. Como isso se relaciona com a vaga? Novamente. Não pule a pergunta. O programa está perguntando. Por que que? Ou qual é o seu super-herói? Ah, o meu super-herói é o Batman. Aí o programa é sobre medicina. Aí você vai falar. Pô, o Batman. O que o Batman tem a ver com a questão? Ou você pode ser um pouco mais criativo. Você vai falar. O meu super-herói é o Homem de Ferro. Por que? Ele usa a tecnologia ao favor dele. E não sei o que. Que a tecnologia, a medicina. Entendeu? Uma coisa já conecta com a outra. Ou é tipo. Não lembro se tem algum médico ou super-herói. Mas enfim. Algo do tipo. Relaciona. A pergunta sobre liderança não vai falar sobre direito. Sobre engenharia. A pergunta sobre engenharia fala sobre engenharia. E última coisa. Opiniões. O que significa opiniões? Peça opiniões das pessoas. Manda para os seus amigos. Fala. Olha, eu escrevi um texto. Você pode ler para mim? Pede para sua mãe ler. Para o seu irmão ler. Para a sua irmã ler. Na plataforma a gente tem a questão de correção de essens. Eu não trabalho nessa área. Mas tem pessoas excelentes trabalhando. Então envia. Pede algumas opiniões. Isso é extremamente importante. A cada essay que eu escrevo. Eu peço para umas três pessoas diferentes lerem. Porque aponta um erro. O outro. Ah, mas eu achei que ia ficar mais legal fazer isso. E vai melhorando. Outra coisa é gramática. Não erra em gramática. O ideal é escrever em inglês. Caso você não... Maria, não tem um inglês tão bom. Escreve em português. Mas não vai lá e coloca no Google Tradutor. Primeira coisa. O interessante seria... Assim, tenta traduzir por si mesmo. Ou pega pelo menos um tradutor confiável. Tradutor confiável. Cambridge, Reverso. São poucos melhores que o Google Tradutor. Mas não manda desse jeito. Porque tradutor tem erro. Então, pede para uma professora de inglês corrigir. Para uma pessoa fluente em inglês corrigir. Não mande com erros. Pelo amor de Deus. Você está se candidatando para um programa top mundial. E você está escrevendo errado. Não façam isso. Novamente, a questão do tamanho. Normalmente, as universidades dão um limite. Então, mínimo 200 palavras. Máximo 500. 500 não é 501. Não é 502. 300 não é 299. Respeitem o limite. Outra coisa. O mínimo é 200. Máximo é 500. Não escreve 210. Escreve 490. O mais próximo do máximo possível. Demonstre que você está entusiasmado para falar sobre aquilo. Ok?